Amiguinhos, eu cheguei aqui, outra vez lá mora minha amiga, mas eu esqueci um pouquinho o caminho, o lugar que eu queria mostrar, olha aqui é ponto final, eu esqueci o lugar que eu queria mostrar para vocês, eu acho que é para aquele lado, eu acho que sim, porque aqui eu gostei um lugar bem montanhoso, vamos passear um pouquinho, cachorinho, aqui é lindo, aqui é mesmo lindo, eu acho esse lugar que se chama Pedra Rolada, e olha, alguém pintou lá, dá para comprar terreno, eu acho, sim, esse lugar que eu gostei, porque a gente chegou de táxi outra vez, e foi do outro lado, é isso, já outra parte do Mendelo, já muito longe da minha casa, é mesmo outro lado da cidade, olha, assim, vista, e lá tem algo parecido com favela, olha, no topo da rocha, são casas, mais de não tão, ônibus, assim, não são favelas como no Brasil, Rio, São Paulo, não é muito parecido, porque, ah, e dá para ver mante cara desse lado, eu acho mante cara, dá para ver de qualquer parte do Mendelo, ó, acho que sim, Bela Vista fica mais, eu pensei que aqui se chama Bela Vista, não, Bela Vista é mais para lá, mais perto do centro, olha, montanhas daqui, e aqui é muito calmo, gente, muito calmo, calmo e tranquilo, mas olha como também é lindo esse lugar, e dá para ver mante cara, já falei, eu acho que mante cara dá para ver de qualquer, de qualquer, de qualquer canto do Mendelo, eu acho assim, lugar calmo e tranquilo, mais simples, mas também tem casas lindas, como lá, é uma casa lindíssima, parece escada, olha, nas montanhas, parece escada, bem engraçado, casinhas pequenas, interessante, para mim não faltava, eu queria até essa casa, até tamanho desse, para mim e minha mãe, para as duas, três, ou até quatro pessoas dá para viver, uau, aqui também é lindo, gente, se não me engano, esse lugar se chama Pedra Rolada, aqui é Pedra Rolada, né? Aham, Pedra Rolada, gente, e dá para ver mante cara, Pedra Rolada, Pedra Rolada, eu gosto muito de Pedra Rolada, lugar sábado, aqui é mais natural, mais vidas simples, também tem lixo, mas aqui vento, aqui vento, e aqui dá para ver, que vento mexendo com o lixo, vento, que lixo, aquelas coisas que são mais, mais leves estão voando, por causa desse enorme vento, por isso às vezes é complicado limpar, mas aqui dá para ver, que nas ruas lá mais, onde pessoas moram, são ruas limpas, e aqui onde não tem, como dizer isso, onde não tem casas, aqui um pouquinho de lixo, mas aquele lixo que vento traz, mais outra vez, ah, quem é que lá é construção? Olha, se lá embaixo as pessoas construção, eles vão construir aqui, bairro, complexo de casas, não sei, assim, é aqui ponto final de autocarro nove, eu outra vez pensei, desde lá mora minha amiga, perto, e olha, casas, também casas lindas em geral, Cabo Verde, tudo assim, Cabo Verde é um país lindo, aqui construção, às vezes acontece que a pessoa construiu casa, mas não tem dinheiro de pintar, às vezes acontece, mas a pedra rolada aqui é horta, lá também escadas, eu acho que é horta, muito calor, já abriu, mês de abril, muito calor gente, e muito vento, dá para ouvir esse vento, olha como lá, chão, é ruivo, casinha bonita, aqui, eu vou voltar, eu vou para Bela Vista, mas não sei se vou gravar na Bela Vista, Bela Vista não, é um dos bairros que eu vou gravar outra vez hoje, porque Bela Vista é, aqui é mais exótico, aqui é mais afastado, e aqui, uau, florzinhas, esse mato se chama Primavera, no Brasil eu acho que eu nunca vi, lá muito típico em Portugal, aqui tem muita presença de Portugal, na comida, na cultura, somos herdeiros dos portugueses também lá, assim como sou da Bahia, temos, sim, temos, gostamos muito disso, gostamos muito das nossas raízes, oi minha mãe, essa rua já é mais rua, daqui, de Cachorinha, olha que casa bonita, gosto muito dessa casa, olha, pessoa bem decorou, bem arrumou, casa linda, e parece humilde, mas muito linda, e garagem do lado, eu não gosto quando garagem fica no centro da casa, parece coisa mais importante, garagem é apenas garagem, eu gosto dessas duas casas vizinhas, não vou ver, é de outro, daquele lado, a gente chegou, pedra rolada gente, sim lá, eles vão vender, terrenos, olha, está marcado, dá para ver, hoje dia é de sol, por isso, desculpa a qualidade, se vai ter qualidade péssima, eu não vejo, não dá para focar, em geral, eu gosto muito desse bairro, alguém está aqui nessa casa, vou entrar conhecer quem mora, aqui é escola, aqui eu acho ponto de ônibus, eu vou esperar, vou esperar ônibus, eu saí outra vez aqui, eu acho que é aqui, pedra rolada, sim legal, pedra rolada é um lugar legal, muito sol, muito sol, e aqui sim, se falasse aqui é favelas, eu não posso dizer, porque aqui, apenas casas pobres, humildes, mas olha que casa, essa casa é linda né, essa casa é muito, muito, muito bonita, essa também, uau, aqui é, sim, essas plantas, tudo precisa de água, aqui não tem chuva, aqui gente, não tem chuva, lá é ponto de ônibus, eu vou esperar outro, porque, quero gravar mais, um pouquinho, essa casa, se para pintar, aquela, vai ser linda, aqui é um bar, o que que é isso, o cachorrinho, aqui é bom, plantas, aqui é bom gente, tô com dor de cabeça, por causa de calor, quero comprar água, quero comprar água, não sei o que vou fazer hoje, hoje eu vou, eu devo comprar forno, ainda a gente não comprou, aquele forno, bandeira branca, significa paz, mas, mas, alguém coloca, alguém, alguém coloca bandeira branca, quem, quem tá se rendendo, eu não quero se render, eu nunca vou se render gente, eu devo que, lutar, aqui é escola, aqui é escola, escolão, a vender se casa, interessante, quanto custa, olha, interessante, quanto custa, que escola, perto da escola, Porto da escola, Porto da escola, esse lugar, é bom, esse lugar, Tchau, tchau. 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 Ai, gente, eu encontrei a Nareida, o Eidi, eu tô confugida com uma das primas do Arilson, eu encontrei ela, são duas irmãs, Nareida e Eidi, mas são tão parecidas que não sei quem são. Eu encontrei ela aqui e lembrei do Arilson e fiquei tão triste, fiquei tão triste assim, lembrando dele. Lembrando aquele tempo que eu gostava dele, que eu sonhei muito de construir minha vida, juntar minha vida com ele, que eu senti, eu senti que ele é aquela pessoa que eu quero pra minha vida. E já sentimento morreu, ainda ficou com saudades daquele tempo, daquela época feliz da minha vida. Ah, esse é o ônibus, número 9 que eu cheguei. Eu quero gravar a Rua de Lisboa pra vocês. Nessa hora tá boa iluminação. Olha como é lindo aqui. Agora eu tenho um novo namorado. Ele que me ama, eu deixando amar. Começando a gostar muito dele. Só que ele tá na outra ilha. A Joana não procura caminhos fáceis. Uau, nessa hora a Rua de Lisboa tá muito linda. Tudo depende da iluminação. Agora eu quero tomar café na Café Royal. Falar um pouquinho com meninas. Lá, todas as meninas me conhecem, lá na Café Royal. Pessoas boas. Gosto de ficar. Carregar meus vídeos. Você pode me encontrar muitas vezes na Café Royal. Mas eu encontrei essa moça. Elas são muito simpáticas. São primas dele. Eu sei que a mãe deles tem jardim bem grande. Muitas plantas. Vestidinho lindo ela tem, né? Aqui também roupas. Eu gosto do vestido daquela moça. Obrigado. 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 Quero tomar café e relaxar um pouquinho. E depois devolver forno. A gente ainda não comprou forno Beleza Por que eu nunca faço vídeo dentro do Café Royal? Porque lá toca música Lá toca música Eu não quero perder monetização Mas eu agora vou entrar, vou tomar café E Olha como é lindo aqui Muito lindo Novidades É assim Comprei papaya de mais de um quilo Mais de um quilo e 350 escudos E também mais frutas Mais manga do Brasil Vou experimentar Comprei chocolate Esse minha mãe gostou Comprei pra minha mãe Também comprei sapato pra minha mãe Um vestido pra mim E uma blusa Esse vestido que eu tava usando hoje Comprei mais um novo vestido E blusa pra minha mãe Agora quero ir pra praia O dia parece tá lindo Já tô em casa Taxista foi cara Bem interessante Falou muito Assim Um cara de 40 e pouco anos Ele fala Ah, eu já vou pra discoteca com meus filhos Meus filhos são grandes Cada um tem sua hora Alguém com 40 já tem netos Outros só tem com 40 primeiro filho É interessante Vida é assim Cada um tem seu próprio horário Eu gosto dessa rede que temos aqui Muito É interessante No meu quarto também Esse quarto da minha mãe Já tô em casa, gente Já tô em casa Nesse espelho Eu tenho aparência Bem estranha Mais gorda que sou na verdade Nesse espelho Esse espelho É estranho Porque eu quero ser Não, eu não quero ser magra Eu não quero Eu quero que a sociedade Ficou mais boa Valorizando Cada de nós Alguém é mais gorda Outro é mais fino E não tem problema nenhum Assim Já tô em casa Dá-me joinha Se gostou desse vídeo Pra dar minha inspiração Fazer mais vídeos De São Vicente E das outras ilhas Até a próxima